Peço aos céus pra abençoar A vida que há de chegar Já essa vida que vivi Dá razão ao meu cantar Peço aos céus pra abençoar A vida que há de chegar Já essa vida que vivi Dá razão ao meu cantar Maré todo, amare teca Maré vem da voa, maré, maré Maré todo, amare verbo Maré torrente, amare, maré No amor fui procurar Como quem procura olhar Assim tão longe de mim Na saudade eu me perdi Maré todo, amare teca Maré vem da voa, maré, maré Maré todo, amare verbo Maré torrente, amare, maré Maré todo, amare teca Maré vem da voa, maré, maré Maré todo, amare verbo Maré torrente, amare, maré Ai, ingênuo coração Meu perdão, você já tem Se voltar a se enganar Volte aqui, volte pro mar Maré e tudo, a maré e teca Maré e venda, vó a maré, maré Maré e tudo, a maré e verbo Maré e torrenta, maré, maré Maré e tudo, a maré e teca Maré e venda, vó a maré, maré Maré e tudo, a maré e verbo Maré e torrenta, maré, maré Mag tu glúma, mag yoummi wanna me Mag tu glúma, mag eu vou Má tuimcha, mag não é Mag tu glúma, mag eu vou Mag tu glúma, mag não é Mag tu glúma, mag eu vou Má tuimcha, mag não é Legenda Adriana Zanotto